Um dia especial para minha amiga especial. Amiga linda, hoje é o seu dia. Um dia mais que especial e feliz na vida de todo mundo que tem o prazer de conviver com você. Eu nem precisaria lhe desejar um feliz aniversário, porque para pessoas como você, o dia em que se completa anos não poderia ser diferente. É sempre um dia de festa. Hoje você faz aniversário e espero que o dia já lhe felicite com um belo sorriso do sol entrando pela sua janela, para que você possa sentir a graciosidade da vida e como ela se revela feliz nas pequenas coisas. Desejo que durante todo o seu dia muitos amigos e familiares se lembre de você e que lhe digam palavras bonitas, dizendo como você é importante e especial e como lhe desejam a felicidade. E espero que à noite você possa estar cercada para a vida das pessoas que ama, dos amigos e entes mais próximos e queridos. E receba muitos abraços e beijinhos e carinho sem fim. Desejo também que a vida lhe dê todos os presentes que você quiser, ou seja, já lhe deu, né? Um lindo bebê que está dentro de você. E lhe dê muita força e saúde para lutar por aquilo que acredita que lhe fará feliz. Parabéns e felicidade hoje e sempre. Quando o coração de um cristão é preparado, nada pode abalar a sua vida. Quando um cristão é provado, a brasa viva do poder de Deus está sobre ele. Quando um cristão é chamado, Deus o toma firme e forte para vencer. Hoje, uma pessoa especial para Deus, para o céu e para todos nós está completando mais um ano de vida. Deus tem se alegrado com a sua determinação e propósito. E isso faz com que você sinta a felicidade de mais um ano, de mais uma página na sua história de vida. É bom saber que nesse mundo existe uma pessoa especial como você, para tomar a amizade que muitos e muitos anos cheguem a preencher sua alma de bom ânimo e fé. Que Deus te abençoe, que você siga sempre o caminho do Pai para que nada venha a faltar na sua estrada. Muitos anos de vida e saúde. Você merece. Hoje é seu dia. E tanto eu como o céu estamos felizes por esta data de alegria. Quero nesta mensagem expressar o carinho e o orgulho que tenho por você. Que o seu exemplo de vida reflita em nosso dia a dia e que cada um de nós possa aprender com a sua bondade. Parabéns por mais este ano, por essa alegria de viver. Espero que a cada ano você adquira novas forças e que continue firme e vencendo sempre. Deus está do seu lado e terá sempre uma bênção para lhe oferecer. Obrigada por ser tão especial, por ter sempre uma palavra amiga para me dizer quando meu coração está cansado de sofrer e chorar. Que os anjos acampem sempre ao seu redor, iluminando sua vida. Parabéns. E muitos anos de saúde, felicidade e fé. Você merece e eu torço por isso. Parabéns. Seja feliz em todos os anos da vida. Querida amiga Pathy, você sabe que você é muito especial para mim. E que no dia de hoje você possa estar lembrando que Deus foi com você este tempo todo. E que hoje é um dia muito especial. Feliz aniversário. Feliz aniversário.